Oi gente, tudo bom com vocês? Bom galera, olha só, no último Janotudo Dia eu fiz um vídeo com truques de maquiagem para iniciantes que bombou, vocês adoraram. E eu gostei tanto que eu resolvi fazer a versão 2, então eu fiz uma nova maquiagem com novos truques pra facilitar a sua vida. Principalmente você que tá começando agora, que tem muitas dúvidas, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, cliquem muito no gostei, porque se a gente atingir 20 mil likes, é um desafio, hein? É um desafio meu e é um desafio de vocês. Mas se a gente atingir 20 mil likes, eu vou trazer a versão 3, eu vou dar um jeito de encontrar novos truques pra trazer pra vocês, tá bom? Então é um desafio. Não esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal, esse mês de junho tá rolando vídeo todos os dias, ao meio dia. Eu tô sempre liberando um vídeo diferente. E ative o sininho também pra você receber as notificações de quando eu postar vídeos novos, ok? Combinado? Ah, mais uma coisa, tá rolando um super, um mega, um ultra sorteio lá no Instagram, com 3 vencedoras diferentes. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então se você não participou ainda, dá tempo de participar. E se você participou, pode participar mais vezes, marcando mais amigas, tá bom? Então é isso, chega de enrolar e vamos conferir o vídeo. Então vamos lá. O primeiro passo para uma maquiagem linda é usar um primer antes de tudo. Mas se você não quer gastar com isso agora, ou se você não tem nenhum primer, um outro creminho pra você passar em casa, tem uma dica. Você pode usar gelo. Eu coloquei assim em volta uma toalhinha. E aí você pode ir passando, principalmente nessa zona aqui, onde os nossos poros ficam mais abertos. Você pode ir passando, isso vai ajudar a fechar os poros e vai fazer com que sua maquiagem dure mais e fique linda por mais tempo. Geralmente quem tá começando a fazer maquiagem agora, não acerta logo de cara quando vai comprar uma base e não acerta na cor, né? Porque tem a triste mania de testar a base aqui no pulso, ó. Não pode, tem que testar aqui, eu já comentei isso em um outro vídeo sobre erros de beleza que a gente sempre comete. Então vamos supor que você sem querer comprou uma cor mais escura. O que fazer pra não jogar fora? Você pode colocar aqui, ó, um pouquinho na sua mão da base. E aí você pode ou adicionar uma outra base que você já tenha, que seja mais clarinha. Ou se você não tiver outra base, você pode adicionar um pouquinho de hidratante, ó. Eu coloquei um pouquinho de hidratante facial e agora eu vou misturar e tanto a cor quanto a base vai ficar um pouco mais leve. Vou misturar aqui assim e ele já vai ficando mais clarinho. E aí é só você passar pro rosto. Eu gosto de espalhar a base com esse pincel assim, kabuki, tá? Já falei isso em um outro vídeo também. Outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção é na hora de passar o corretivo. Normalmente a gente tem mania de passar o corretivo assim, ó, só aqui na olheira. Mas esse não é o certo. O certo é você vir, ó, passar na olheira e fazer um triângulo dessa forma assim, ó, e passar aqui por dentro. Porque daí toda essa área vai ficar iluminada e corrigida. Então, ó, dessa forma não. Dessa forma sim. E na hora de fazer o tão comentado contorno, um truque pra quem tá começando é você pegar uma colher, isso mesmo, uma colher que você tem aí na sua casa. Aí você coloca ela bem assim em cima, bem encaixadinha na sua maçã do rosto. E aí você vem com o bronzer, o pozinho de contorno e o pincel e vai passando só aqui embaixo, ó. E aí não vai passar da linha. Aí você pode tirar pra não ficar marcado, né, e dar uma esfumadinha. Mas vai ser essa marcação que você precisa fazer. Vou fazer aqui do outro lado. E você não precisa vir até aqui na boca com o contorno, tá? Só passa aqui assim, em direção à boca, mas não até à boca. E aqui na raiz do cabelo, perto da raiz do cabelo, você também pode dar uma esfumadinha. Eu gosto de fazer o contorno aqui também na testa, perto da raiz do... bem rente, na verdade, a raiz do cabelo. Se você não tiver pincel pra contorno, não se desespere. Você pode pegar um pincel assim de pó ou de blush e pegar um grampinho e seus problemas estão resolvidos. Olha só, eu vou colocar o grampo aqui no pincel pra achatar assim as cerdas. Vou colocar outro aqui do outro lado pra prender direitinho. E vai ficar assim, olha só. Prontinho pra você fazer um contorno. E aí eu vou fazer aqui no nariz, que faltou. O contorno no nariz é ideal você passar só aqui nas laterais, tá? Principalmente se o seu nariz for mais larguinho, você passa o contorno aqui, né, o pozinho mais escuro aqui, nas laterais. E depois a gente vai passar um iluminador aqui no topo. E aí já dá aquela afinada no nariz que a gente tanto ama, né? Sabe esse pincelzinho que se chama língua de gato e que vem sempre nos kits de maquiagem, indicado pra passar base, mas ninguém usa ele pra passar base? Eu vou mostrar uma utilidade que eu sempre uso pra esse fim, esse pincel. Eu já tentei no início passar base com ele, mas o acabamento não fica legal. De repente, se você gosta, se você já é acostumado, ok. Mas eu e na maioria das pessoas não gosta, então eu uso ele pra passar iluminador. Olha só, eu pego um pouquinho do iluminador. Pode até ser uma sombra mais iluminada. E aí eu passo aqui, ó, no topo do nariz, aqui nesse vezinho da boca, que são os pontos ideais pra iluminar. E aí você não precisa sujar os seus dedos, você também pode passar o iluminador com aqueles pincéis mais fofinhos que a gente usa pra aplicar sombra. Mas, normalmente, esses pincéis e línguas de gato vêm nos kits de maquiagem e geralmente não são usados. Então, eu encontrei uma função pra ele e é super útil, eu tô sempre usando. Daí já dá aquela iluminada poderosa. Bom, agora vamos pra sobrancelha. A maioria de vocês sabe que eu tenho microblending, é tipo micropigmentação, então eu geralmente não faço muito. Mas, como faz muito tempo que eu fiz, aqui eu já tô sentindo que tá falhadinho. Então, a gente não pode de jeito nenhum usar aqueles lápis preto que a gente usa aqui nos olhos e usar na sobrancelha. Não pode! Então, eu vou usar essas paletinhas de sombra, especialmente pra sobrancelha. Eu vou pegar essa cor marrom médio com um pincel chanfradinho e eu vou desenhando aqui a sobrancelha. Ela já tá bem desenhadinha, mas eu vou preencher ela aqui no meio. E aí, agora eu vou pegar um corretivo bem clarinho. Eu vou pegar essa paleta aqui de corretivos e eu vou usar esse mais clarinho. E aí, eu vou contornar aqui a sobrancelha, ó. Vai criar um desenho bem bonito. E também, se você tiver com a sobrancelha por fazer, tipo eu, já vai ajudar. Aí é legal você também ir esfumando. E a mesma coisa aqui embaixo. E aí, eu vou esfumando aqui com o dedo mesmo. E depois a gente pode passar um pouquinho de pó por cima. Tô passando com o próprio dedo. Isso vai fazer com que esconda os pelinhos e com que a sobrancelha fique mais marcada, mais definida. Fica um resultado bem lindo. Aproveitando que eu mostrei pra vocês esse quartetinho para sobrancelhas, a dica de agora é você aproveitar os produtos que você tem aí na sua casa e improvisar. Olha só, esse quartetinho você pode comprar pra sobrancelha, mas você pode também usar como sombra. Você pode pegar esse tom mesmo que a gente acabou de usar. E fazer um esfumadinho marrom aqui no côncavo, que vocês sabem que eu amo e não dispenso. Como o meu olho é um pouquinho mais caidinho, eu sempre faço esse esfumadinho com marrom. E além de usar pra sobrancelha e pra sombra, você também pode pegar, misturar um pouquinho desses dois e usar como contorno. E aí você consegue aproveitar um produto só pra três funções, gente. Três coisas. E não tem problema nenhum você usar o produto que é pra sobrancelha, não tem problema você usar no olho como sombra, não tem problema você usar nas bochechas como contorno. É uma forma de você reaproveitar os produtos e ficar ainda mais linda sem gastar. Pra quem tá começando, também é interessante colocar uma fitinha aqui do lado, pra na hora de passar a sombra não cair muita sombra pra cá, ou ficar um acabamento mais bonito. Eu usava esse truque até pouco tempo atrás e é muito legal. E o ideal é usar micropore, mas como eu não tenho agora aqui em casa, eu vou usar essas fitas adesivas mesmo. Eu vou tirar o excesso da colinha aqui na mão e aí vou colar, ó. Sempre cuidando pra fitinha começar aqui na parte de baixo dos cílios e indo em direção à sobrancelha. Ó, prontinho. Outro truque super valioso, antes de você começar a passar sombra aqui na sua pálpebra móvel, é legal você passar uma base de sombra branca, mas pode ser uma sombra branca cremosa. E se você não tiver, pode passar o seu corretivo mais clarinho. Isso vai ajudar a potencializar a sombra e até aquela sombra mais fraquinha daquela sua paleta super antiga, até aquela sombra vai ficar linda passando uma base de sombra branca antes. E no caso, se você for fazer um smokeyar e um olho mais pretão, você pode passar uma sombra cremosa escura, pode ser preta, ou até mesmo um lápis bem cremoso, um lápis preto que dê pra você passar e espalhar. Porque nem sempre as sombras pretas são bem pigmentadas e deixam aquele olho pretão tão desejado, né? Aqui no cantinho eu também vou passar. E aí, ó, até uma sombra clarinha e cintilante vai ficar mega pigmentada por cima dessa sombra branca cremosa, olha só. Olha o cantinho interno que lindo que ficou já. E aí, sempre quando você vai usar mais de uma cor aqui na pálpebra, é interessante você dar uma leve esfumadinha pra as cores criarem um degradê e ficar super natural, sabe? Olha só, eu vou fazer o teste aqui na minha mão pra vocês verem a diferença. Eu vou passar essa sombra aqui, que foi a mesma que eu passei aqui nos olhos. Eu vou passar aqui na minha mão, no meu pulso, por cima de onde eu passei a sombra cremosa branca. E depois no ladinho que não tem nada. Olha só, eu vou primeiro passar aqui, ó, como fica. Já é uma sombra linda naturalmente. Agora, olha só por cima do branco. Ó, a diferença. Aqui fica mais clarinho e aqui fica a cor mais real e mais próxima do que tá aqui na paletinha, viu só? E essa daqui já é uma sombra muito boa e não deu tanta diferença. Mas pega aquelas sombras daquelas paletas que vêm mil cores, dá muita diferença. E se você não tem base de sombra branca em casa, não se desanima, que tem outro truque muito fácil. Olha só, é só você molhar o pincelzinho, umedecer na verdade, não molhar, deixar ele encharcado. É só umedecer, bem pouquinho com um pouco de água. E aí você passa aqui, ó, na sua sombra e na hora de aplicar nos olhos vai ficar muito mais pigmentado. O resultado fica lindo também, muito próximo à cor real da paletinha. Então olha só, olha que lindo. Eu mal encostei, já fica super pigmentado, né? E aí depois você pode vir com um pincel mais fofinho e esfumar essa parte, mas ele vai continuar pigmentado. E como você colocou a fitinha aqui, ó, vai ficar uma marcação bem bonita depois. E com o próprio pincel de esfumar, depois você já pode criar o degradê entre essas duas cores também. E aí é só você treinar e praticar bastante, que isso aqui, é... Você vai pegar mais com a prática mesmo, mas essas técnicas ajudam bastante. Você sempre quis fazer delineado gatinho, mas não tem delineador? Não tem problema, eu vou te ajudar, olha só. Dá pra fazer um delineado gatinho usando máscara de cílios. Isso mesmo. Olha só, eu vou tirar. E aí eu vou pegar um pincel fininho, tá? Pode ser aqueles pincéis de unhas decoradas também, esse daqui é próprio pra maquiagem. Mas aí você vai pintar aqui, ó, na máscara de cílios. Ele vai ficar pretinho e é só você fazer o delineado gatinho. Esse truque é muito legal também, pra no caso você vai viajar e esquecer o delineador, não quer comprar o outro. É tira e queda, super funciona. E aí você pode continuar deixando a fitinha aqui, ó, pra na hora de fazer o delineado gatinho, você seguir e deixar os dois lados iguais. Olha só que demais, gente. Parece delineador em gel, né? Olha só, vou tirar a fitinha pra vocês verem. Tcharam! Olha só, um resultado super legal. Parece que você é profissional. Muito legal o resultado, né, gente? Vale super a pena. Essa dica da fitinha é mara. Outra coisa que acontece bastante é a gente pegar um lápis e na hora de passar ele tá duro, não ficar pigmentado, não é macio, sabe? Então o truque pra isso, um truque bem rápido, é você pegar um secador e colocar uns um ou dois minutinhos com ele, assim, na pontinha. Que a pontinha vai ficar um pouco mais molhadinha, vai ficar mais pigmentado. Mas você não pode passar o secador e logo em seguida já colocar no olho, porque senão vai tá quente, tá? E daí pode queimar o seu olho. Então você passa o secador aqui na ponta, espera um pouquinho e daí você vai ver que o lápis vai ficar incrível e mega pigmentado. Vou mostrar aqui no pulso, gente. Olha isso. Super preto! Olha que pretão, gente. Muito pigmentado, né? Aí aqui eu vou esfumar. Na hora de passar máscara de cílios, você deve tomar bastante cuidado pra não cagar com tudo isso que tu faz aqui em cima, tá? Então a dica que eu dou é você pegar um cartão de visitas, colocar aqui em cima e ir passando rímel. Aí não tem perigo de estragar. Essa dica já é antiga, né? Mas pra quem tá começando a fazer maquiagem agora, é uma dica super valiosa, sabe? Que daí não tem erro. Olha só que poderoso que os olhos ficam depois que você esquenta. O lápis, ele fica mais pigmentado ainda. Então aqui, ó, ficou bem pretão. Tanto na linha d'água, quanto aqui rente aos cílios inferiores. É demais, né? E agora vamos para os lábios. Temos duas dicas preciosas. Antes de passar qualquer batom mate, é muito bom você passar um balme, um hidratante labial antes. Isso vai ajudar os seus lábios ficarem mais hidratados. O seu batom não vai deixar de ser mate só porque você passou um balme antes. A não ser que seja um balme tipo gloss, assim, sabe? Mas não, é só pra você dar uma leve hidratada. Principalmente agora que a gente tá chegando no inverno. Os nossos lábios tendem a ficar mais ressecados, até a rachar, sabe? Então é muito importante passar um pouco de hidratante antes. E aí em seguida você já pode passar o seu batom mate, que não vai ter problema nenhum. Olha só que cor linda! Mas para não ter o problema de ficar com o batom no dente, tem mais um truque. Dá muita agonia ficar com o batom no dente, né? Olha só, você vai pegar o dedo, vai fazer isso daqui e vai colocar dentro da boca e vai chupar. Isso vai fazer com que tire o batom que ficou tudo por dentro aqui da boca, sabe? Ó, vou fazer. Ó, meu dedo como ficou. E aí agora eu posso sorrir, posso falar com vocês, sem medo de ter batom nos dentes. E olha só, gente. Depois de tantos truques, resultou nessa maquiagem linda. Foi uma forma, assim, diferente de fazer um tutorial de maquiagem, englobando vários truques. Principalmente truques para iniciantes, para quem está começando. São truques para facilitar a sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se a gente atingir a meta de 20 mil likes, eu faço a versão 3 desse vídeo, hein? Quero só ver se vai bater 20 mil, hein? Porque se bater, eu vou ter que forçar muito para conseguir outros novos truques para facilitar mais ainda a vida de vocês, tá bom? Então não esqueça de clicar muito no gostei. E estou te esperando amanhã no Jona Todo Dia. Um beijão enorme. E até amanhã. Eu ia falar até o próximo vídeo, mas até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho